Ainda nesta temporada, a negociação pelo meio atacante do West Ham e da seleção brasileira ainda seria embrionária e complexa, mas visita de maneira positiva pelo jogador de 26 anos. A diretoria rubro-negra entende que voltar ao clube que o revelou neste momento é o ideal para Paquetá, enquanto ele é alvo de investigação na Inglaterra por irregularidade em aposta esportiva. O mesmo em que deseja, ao mesmo tempo em que deseja contar com o meio, o Flamengo é cauteloso, uma possível punição e o jogador pelo comitê independente da federação inglesa poderia ser chancelada pela FIFA, o que o proibiria de atuar também fora da Premier League. Então o atleta do Lyon Paquetá chegou ao West Ham em agosto de 2022 e em negócio de 61,63 milhões de euros, 309 milhões na época.